Esse é o som que a bicha bá bate com a chinência que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som Que é som de ladrão Que é som de ladrão Que é som de ladrão Oroche Que é som de ladrão 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 Yeah Sexo Drogas Luzes Fleches Acuna Dinheiro Bebida Mulheres Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Meu bonde Na onda Contando Malote E o mundo Dizendo Que tudo Foi sorte Acelerando pela estrada atrás do money Acelerando pela estrada atrás do money Atrás do money Sem lembridade Sem lei Viver nessa vida de rei Mas só eu sei do que eu passei Fumaça pro alto Conte os seus segredos Se diverte da sua prisão Quais são suas apostas Amor O dinheiro Decifrando o jogo do cifra Correndo atrás do malote Diamante e ouro no poste Nesse não vou morrer pobre Então não adianta esconder o copo Minha rima é igual Kalashino e Kov Então com a rotaria Sandomis pode Seu tempo é nova religião Sou a puta ali Você se revisou Oi Aê Aê DJ Pedrinho É aquela putaria Aquelas coisas A navia bate a xeraca mesmo CKO mulher Manda pra ela Aê Esse é o Pedrinho Muito pique putaria caralho Tá ligado Pedrinho 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 Se hoje você quer me dar então vem pra camozão Fica a vontade O Pedrinho é criado a favela É muita história Muita menina que eu já peguei E até hoje elas implora Só pra dar xereca, já te passei meu contato É só você me ligar, que nóis marca o horário E também o lugar Eu quero ver brotar, eu quero ver brotar Eu quero ver brotar, eu quero ver brotar É que os Cria Porta 12, coleção de blocada E você nóis taca pique no seu ex, muita bala É que os Cria Porta 12, coleção de blocada O Pedrinho vai te pegar e no seu ex, muita bala É que os Cria Porta 12, coleção de blocada O Heitor vai te pegar e no seu ex, muita bala É que os Cria Porta 12, coleção de blocada O Pedrinho vai te pegar e no seu ex, muita bala Deixa eu faturar, espera mais um pouco Que depois eu te como, com meu malotão no bolso Sei que tu quer sentar, marolando um bordo Pedrinho te satisfaz, depois tu mete o pé do morro Então deixa eu faturar, espera mais um pouco Que depois eu te como, com meu malotão no bolso Sei que tu quer sentar, marolando um bordo O John te satisfaz, depois tu mete o pé do morro Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pau Eu socando tua buceta e tua buceta socando meu pau Me bota, me bota, me bota, me bota Oi! Ai! Aê! D.J. Pedrinho, D.J. Pedrinho É aquela putarinha naquelas coisas A navia bate a xereca mesmo, sem caô moleque Manda pra ela Bota a mão no joelhinho, chama sua amiga piranha Oi, dança, 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 dança Oi, baforão no lança Oi, dança, 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 dança Da uma travadinha na pinoca para, trava por cima da vinheta rata Perto da sal o cara tá querendo vitamina abusada Vem desenvolvendo gira, porque tá cantando falovinha Você fala com de força fortalece Da para a cidade que a buceta sobe Da para a cidade que a buceta desce Desce, 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 desce Da para a cidade que a buceta desce Por menor ela vem jogando, jogando, jogando 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 Vem balançando, vem balançando Vem balançando no meu pau dançando Vem balançando, vem balançando Vem balançando no meu pau dançando Na reboladra na biroca enquanto eu tô marolando Vem balançando, vem balançando, vem balançando no meu pau dançando Vem balançando, vem balançando, vem balançando no meu pau dançando Oi, aê, DJ Pedrinho, é aquela putaria, né, aquelas coisas A navia bate a xereca mesmo, cê caô, moleque, manda pra ela Ela joga xeneca safanta, vai fodendo a onda Ela joga xeneca safanta, vai fodendo a onda Vai, 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 vai fodendo a onda Vai, 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 vai fodendo a onda Vai balançar, pô, trancar, vai balançar, pô, trancar, vai balançar A pô, trancar, senão não vai te dar maconha Vai balançar, pô, trancar, vai balançar, pô, trancar, vai balançar Apodrador Vai balançar, vou trancar, vai balançar Vou trancar, vai balançar, apodrancar Se eu não, não vou te dar maconha Vai balançar, vou trancar, vai balançar Vou trancar, vai balançar, apodrancar Se eu nem vou te dar lança O DJ Pedrinho, que eu mando a páscavalona O DJ Pedrinho, que eu mando a páscavalona Vai balançar, vou trancar, vai balançar Vou trancar, vai balançar, apodrancar Se eu nem vou te dar lança Aspirhando hoje em dia não aguenta a ver o Peru Que de a casa caca harta queria a casa Concorro faz o movimento Pravai o movimento faz o movimento Sem mais adoro meu Ampero Aspirando hoje em dia Não aguenta a ver o Peru Que de a casa caca harta com o cófara movimentou Pode? Vem e vai Então vem, vem jogando na tcheca Então vem, vem jogando sua xerêc E então vem vem jogando na tcheca Então vem, vem jogando sua xerêc Então vem vem jogando a tcheca Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não, vai, senta com o bucetão Tá ligado não, vai, senta com o bucetão Tá ligado não, vai, senta com o bucetão Eita caralho! Ritmado, ritmado, muito ritmado Se tiver tatuagem cara de bandida, não se preocupa com ela O Pedrinho passou a visão, não se preocupa com ela Vá de bicho na chota dela, vá de bicho na chota dela Vá de bicho na chota dela, que ela é cria de favela Vá de bicho na chota dela, vá de bicho na chota dela O Pedrinho tá te chamando, pode vir pra coca dela Vá de bicho na chota dela, vá de bicho na chota dela Vá de bicho na chota dela, que ela é cria de favela Ela pisca perereca quando vê o mano da boca Nós tá trajado e nós tá no pique, vida louca Pra mulher que tá solteira e hoje quer ficar rouca Brota na minha base, que você tira a roupa Ela pisca a mula no twitt querendo brota aqui em casa Querendo sucessada, vai tomar sua pirocada Toma sua pirocada, toma sua pirocada Toma sua pirocada, os menor que te tacavam Toma sua pirocada, vai tomando sua pirocada Toma sua pirocada, os JL te tacavam Toma sua pirocada, vai tomando sua pirocada Toma sua pirocada, os menor que te tacavam Aê, esse é o Pedrinho, muito pico e putaria, caralho, tá ligado AK-47 é o porte do homem, perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto, marca dois minutos, olha tu para e pensa E se tu brotar no Mandela, é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Certa faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40 Certa faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40 Certa faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40 Certa faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40 Totalmente louca, ela quer sarra na minha Glock 40 Certa faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40 Certa faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40 Certa faz 360, no meu pente de 60, da minha Glock 40 Que o papai ama numa transa louca fudendo na onda Tô tapa na cara e chamo os tirantes Vai, 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 senta firme encostando a pala da xereca no chão Vai, vai, senta firme encostando a pala da xereca no chão Vai, vai, senta firme encostando a pala da xereca no chão Vai, vai, senta firme encostando a pala da xereca no chão Aê, esse é o Pedrinha Muito pique, putaria, caralho Novinha gostosinha, não faz academia Segredinho dela é vir sentar pros cria, brota a xota Sua gostosa vem todo dia, tá virando rotina Essa mania vai, flexiona a xota no pau de bandido Vai voltar pra casa com o corpinho definido Flexiona a xota no pau de bandido As testa xereca na ponta do viva Vai, vai, flexiona a xota no pau de bandido Vai voltar pra casa com o corpinho definido Flexiona a xota no pau de bandido As testa xereca na ponta do viva Na onda do entopecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de patão Na onda do entopecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de patão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Então toma colocadão dos menor do plantão Então toma colocadão dos menor do plantão A CIDADE NO BRASIL